As doenças autoimune parecem ter avançado, mas na realidade é porque hoje está mais prático de identificá-las. E uma, a lupus, tem uma forma de identificar com o laboratório? No exame laboratorial? Tem, junto aos sinais e sintomas que o médico vai analisar dentro do consultório dele, junto com o diagnóstico laboratorial. Aí a gente fecha o diagnóstico de lupus, né? O lupus eritematoso sistêmico, que o que é uma doença autoimune? Essa doença, o que ela faz? Ela produz anticorpos contra as células do nosso próprio corpo, dentro do sangue. Então o que pode acontecer? Pode atingir três linhas diferentes que a gente tem no sangue, que é a série branca, que é responsável pelos glóbulos brancos, imunidade, células de defesa do nosso corpo. Então a gente começa a produzir anticorpos contra essas células, diminuindo nossa imunidade. Esses anticorpos também podem ser produzidos atacando a série vermelha, causando uma anemia muito grave também, hemorragias, né? Hemorragias também devido porque diminui também o número de plaquetas. Então o lupus, ele realmente é uma doença complicada de a gente estar abordando ela pelo fato de não ter cura. A gente tem um tratamento que melhora a qualidade de vida da pessoa. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico para que a pessoa de fato consiga ter essa qualidade de vida. E aqui dentro do laboratório a gente tem um exame que a gente chama de FAN, que é fator antinuclear, que estuda justamente se está produzindo esses anticorpos contra o nosso próprio organismo. Bem específico, então esse é o exame de primeira escolha para o médico dentro do laboratório fechar esse diagnóstico de lupus. Então fica a dica para você que percebeu que está com a sua imunidade baixa, pede para o seu médico, pede para fazer esse exame e procure o laboratório CID, que está preparadíssimo para te auxiliar. Tem uma equipe preparada, tanto para a coleta quanto para todas as explicações. E onde eu encontro o laboratório CID? O laboratório CID está aqui na 2 de junho, bem em frente à Igreja de Matriz, no centro de Cacoal. Telefone, se quiser ligar, tirar alguma dúvida, 3441-2361. Laboratório CID, preocupando-se com a sua saúde e bem-estar. Lancet esperließ para você. Olá蓮 model. Acabotei. Obrigado.